Olá, olá, você de casa! Mais uma vez eu invado o teu celular, tua televisão com assuntos relevantes. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no estúdio do LPV, ele que é vice-prefeito da cidade de Cuiabá, cujo esse ano completa 300 anos do PSB, Niuan Ribeiro. Bem-vindo, Niuan! Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os seguidores do site Leia Agora. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, conversando, batendo um papo. A gente que tem atuado ali na vice-prefeitura com muita descrição, tem atuado tentando ajudar Cuiabá, que é o mais importante, eu acho, a população que tanto precisa da prefeitura municipal de Cuiabá, mas também com muita responsabilidade, Yuri, tentando sempre agregar, tentando sempre acrescentar. Cuiabá chega aos seus 300 anos, tricentenário, e a gente quer realmente deixar uma marca que vale a pena para Cuiabá. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso sentimento. É um prazer estar aqui conversando com você, te parabenizar, parabenizar o site Leia Agora, que tem se destacado no cenário do Estado, e eu tenho certeza que o futuro de vocês é sucesso na certa. O presente já é o sucesso, o futuro também tem certeza disso. Muito obrigado. E como eu sempre digo, é para vocês, Cuiabá, a gente faz isso para esclarecer, para deixar o papo mais gostoso, utilidade pública e trazer pessoas importantes para esclarecer todos os assuntos, né, Niuan? É isso aí, com certeza. Vamos começar, Niuan. Esses dois anos, praticamente dois anos e pouquinho de mandato, me conta quais foram os principais obstáculos da prefeitura de Cuiabá nesses dois anos. Bom, Cuiabá é uma cidade histórica, né, 300 anos de fundação, não são 300 dias. E como uma cidade que cresceu na era do ciclo do ouro, uma cidade que não teve um planejamento, como são as cidades do interior, a gente tem muito mais dificuldade em resolver os problemas da cidade quando o problema já está criado, né. Quando a gente planeja uma cidade, fica muito fácil. A gente já, a rede de saneamento básico, as questões de saúde, a regularização fundiária, que é um problema grave, de Cuiabá, né, são coisas que foram acontecendo, situações de fato, que hoje a gente tem que se empenhar para resolver. Então os problemas são da mesma grandeza da cidade, de uma capital. Mas a gente tem trabalhado, né, o prefeito tem se dedicado, eu acho que ele tem se dedicado a resolver os problemas. A gente focou muito na questão dos 300 anos de Cuiabá, o prefeito focou muito na questão dos 300 anos de Cuiabá, um marco épico aqui para a cidade. Infelizmente as coisas não saíram, né, da forma como foi planejado, da forma como foi desejado. Mas eu, da minha parte, Yuri, eu vou ser bem sincero para você, eu acho que os 300 anos é um marco histórico para Cuiabá e todo cuiabano tem isso dentro do seu coração, tem isso dentro de você. Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente se voltar para os problemas que são mais gritantes dentro de Cuiabá, que é saúde, que é saneamento, que é esgoto, que são os buracos. Você está entendendo? Eu acho que hoje a população, ela pede uma pegada mais responsável, ela pede uma pegada de mais efetividade na gestão pública. E eu acho que o prefeito Emanuel Pinheiro tem a oportunidade agora de cuidar mais da cidade, de... É claro, vamos comemorar os 300 anos. Não foi como foi planejado. Se fosse planejado seria uma grande festa, todo cuiabano ia aproveitar, ia festejar, mas bola para frente, paciência, né, vamos seguir, vamos nos preocupar com o que realmente importa, que é gente lá nas policlínicas, gente nos PSFs, que infelizmente ainda tem falta de medicamento, infelizmente ainda faltam alguns materiais. Então eu acho que é a hora da gente se voltar para isso, né? Eu, como eu disse, eu atuo com muita descrição. O vice-prefeito, eu acho que ele tem que saber o seu lugar. E é uma coisa que eu aprendi também com o meu pai, que foi vice-governador de estado de Mato Grosso. Na época ele foi secretário de Educação, ele ocupou uma pasta, então ele conseguiu desempenhar um trabalho mais efetivo. Eu, como não tenho nenhuma pasta, não chegamos a um acordo com o prefeito, então o nosso trabalho dentro da vice-prefeitura é muito mais discreto, né? Porque quem tem que aparecer é o prefeito, quem tem a caneta é o prefeito, quem toma as decisões é o prefeito. Da minha parte, o que eu tento fazer, Yuri? Eu tento dar a tranquilidade necessária para que o prefeito possa desempenhar as funções dele, né? Quando ele me chama, eu vou dar a minha opinião, né? Porque muita gente tem falado o seguinte, Yuri, por que eu estou falando isso? Poxa, Niuão, você sumiu, você desapareceu, você parou de falar, você teve uma importância muito grande dentro da campanha, você trouxe a juventude para dentro, o que aconteceu? Simplesmente eu estou desempenhando o meu mandato de vice, e a atribuição de vice é o quê? É substituir o prefeito em uma eventualidade. E o vice vai ter o tamanho e o poder que o prefeito delegar para ele. É importante a gente falar, desculpa a gente ter o painel, mas assim, o povo tem muita dúvida em relação a isso a todos os vices do Brasil. Diariamente, o trabalho, como que é feito? Ou só serve para a substituição? Isso é uma dúvida que você de casa sempre tem com a gente. No dia a dia, como que é o dia a dia? Fiscalizador? Participar de reuniões? Tomada de decisões? Então, Yuri, a gente começou a gestão dentro de uma conversa nesse sentido, né? De estar participando efetivamente da gestão, vice-prefeito ativo, né? Mas assim, as coisas, infelizmente, uma coisa é o que a gente planeja, outra coisa é a realidade. E o prefeito tem tomado as decisões dele, tem tocado a cidade da forma que ele acha mais adequada, e a gente respeita isso. O vice concorda com tudo, prefeito? Não, nem sempre, nem sempre. Eu tenho minhas posições. Só que eu procuro não externar, até porque não cabe a ninguém a gente ficar polemizando. Não é meu papel polemizar. Mas é claro que a gente tem certas coisas que a gente não concorda. Mas assim, da minha parte, eu tenho que ter a exata noção de quem toma. E quando eu me propus a ser vice-prefeito na chave do Emmanuel, quem toma as decisões é o prefeito. Você tá entendendo? E eu tô lá pra ajudar. Quando chamado, eu quero contribuir com as minhas ideias. E foi, inclusive, no lançamento da nossa candidatura, eu falei que eu tava vindo pra chapa, a gente vem de uma família histórica, meu pai já ocupou vários cargos, eu tava na iniciativa privada, entendeu? Eu já tava assumindo os negócios, tocando, a gente mexe com alguns negócios de rádio, a gente mexe com pecuária também. E eu tava com o meu foco totalmente voltado, apesar de já ter atuado na juventude do meu partido, eu tava com o foco voltado pra isso. Mas assim que surgiu a oportunidade, eu falei, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade porque é uma forma que eu tenho de expressar o sentimento da população. O sentimento do jovem hoje com a política. Todo mundo quer participar da política. Então eu vim com essa ideia, né, eu vim com essa ideia de estar ajudando o prefeito, falar, prefeito, vamos sintonizar com essa faixa aqui, com esse segmento da sociedade que tá se sentindo sem voz. A gente sabe que o Congresso hoje muitas vezes não representa o sentimento da sociedade. Muitos atores políticos, quando chegam no poder, não representam mais o sentimento da sociedade e começam a representar somente sentimentos de grupos, né. Então eu queria fazer esse papel, né, mas assim, infelizmente as coisas nem sempre ocorrem da forma que a gente deseja, né. E por não ocorrer em 300 anos, festa programada, diga-se de passagem um festaço, né, Estituzinho de Chororosa, Zé de Camargo e Luciano, como é que vai ficar essa despesa, essas quebras de contrato? Como você vê todo esse embrólio da festa dos 300 anos que foi tão esperada pela população, mas acredito que vão entender também que existem outras prioridades? Bom, eu vejo com tristeza, né, como qualquer cuiabano que tava esperando essa festa. Afinal de contas foi criada uma grande expectativa em torno do aniversário de Cuiabá, dos 300 anos, desde o início da gestão a gente ter falado. Toda marca é hashtag 300 anos, né, 300 anos de Cuiabá, tricentenário. Então eu vejo com tristeza. Mas ao mesmo tempo, é o que eu falo, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Então vamos pegar nosso tempo e vamos focar realmente na onde tá doendo no calo da população. Vamos focar na saúde, vamos resolver o problema da Santa Casa, que o prefeito tem se empenhado pra resolver, que hoje é um grande de um problema, entendeu? Muita gente que era tratada na Santa Casa hoje tá sem ter lugar pra ir. A questão da saúde é uma questão vital pro município de Cuiabá, é uma questão vital pro Estado. Então vamos nos empenhar, né, vamos, ó, não deu? Não deu. Qual vai ser as consequências disso? Eu acho que o secretário dos 300 anos, Júnior Leite, deve estar tratando disso, juntamente com a procuradoria do município. Agora eu acho que o papel do prefeito, e esse é o meu ponto de vista, né, e eu falo aqui como um cidadão, né, eu sou vice-prefeito, mas sou um cidadão e sou um agente político. E como agente político eu tenho que expressar minhas opiniões, né, eu acho que a gente tem que tocar a bola pra frente e cuidar de alguns pontos que a gente ainda precisa melhorar na gestão. Porque é normal, toda gestão tem erros e acertos. E aí a gente tem, onde a gente tem lugares que ainda não estão tão bem resolvidos, vamos focar nisso, vamos pegar nossa equipe, vamos voltar pros problemas de Cuiabá, vamos resolver a questão do Hospital Municipal de Cuiabá, que ainda não tá funcionando plenamente, e é uma promessa, é uma expectativa também pra população, vamos pôr ele pra funcionar a todo vapor, vamos tentar diminuir, às vezes, falta de material, muita gente tem ligado pra gente, falta, muitas vezes, material em PSF, em policlínica, então vamos tentar resolver esses problemas, né, não vamos ficar chorando leite derramado. Acho que o maior presente pra Cuiabá e pros cuiabanos é um serviço público de qualidade. Sem dúvida. Eu acho que esse é o maior presente, e a gente tem passado por um período crítico, inclusive na economia, Yuri. Você sabe, muita gente desempregada, muita gente desempregada, o que a gente recebe todo dia de pessoas procurando uma oportunidade, não tá escrito no gibi. Não tá escrito. Então, assim, é uma política também de fomentar essa questão da qualificação, a questão da qualificação, a questão de gerar mais emprego, gerar mais renda. Então, Cuiabá, eu acho que tem que ter essa pegada, eu acho que o prefeito tá olhando pra isso, eu acho que é isso que as pessoas, em dificuldade, esperam da prefeitura de Cuiabá. E você falou aí do desemprego, né, dessa retomada aí, de fechar essas lacunas importantes, no caso a saúde, a educação. Então, como você vê hoje o Estado, com a calamidade financeira, afetar diariamente no dia a dia do Cuiabá? Bom, eu acho que a situação que a gente vive hoje, Yuri, é resultado de muita festa. É porque sempre quando a gente faz a festa, tem a conta pra pagar depois, né? Quando a gente viaja, tem a conta pra pagar depois. Então, é resultado de muita festa. E eu acho que, assim, medidas duras têm que ser tomadas na hora certa, se a gente quiser acertar a rota do barco. Eu acho que o governador, no meu ponto de vista, tomou as medidas que tinham que ser tomadas pra garantir que ele possa fazer uma boa gestão pra Mato Grosso depois, pra recuperar a capacidade de investimento dele, a capacidade, né? Então, assim, eu acho que nem todas as medidas necessárias são populares, Yuri. Mas é necessário que seja tomada. Então, eu acho que ele tá tocando com tranquilidade, com serenidade. Com certeza, o gestor público não vai agradar todo mundo, mas a gente tem que saber qual que é a necessidade, qual que é a necessidade do Estado, qual que é a necessidade do município. E a questão financeira tava muito prejudicada. Então, eu acho que ele deve botar o Estado nos trilhos, em breve, deve recuperar a capacidade de investimento do Estado. Eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente tem que dar um prazo, né, pra ele acertar. A gente sabe que a crise em Mato Grosso não começou agora. O Pedro Taques penou quatro anos aí, tentando resolver e não conseguiu. E eu acho que se ele não tomasse essas medidas agora, vou ser bem sério pra você, ele podia correr o risco de cometer o mesmo erro do Pedro, passar a gestão toda penando. Então, assim, o remédio, ele é amargo? Ele é amargo. Mas se a gente não tomar o remédio, a gente não vai curar da doença, né? Então, assim, tem que tomar o remédio, mesmo que seja amargo, porque é pra um bem maior depois. Então, eu vejo isso. Eu vejo que a política tem que ser levada nessa pegada, nessa atuada de conversa franca, conversa sincera com as pessoas. A política, ela é arte do diálogo. Ninguém sabe tudo. Eu acho que todo mundo sempre tem alguma coisa pra acrescentar. Agora, a gente tem que tomar as medidas necessárias na hora certa pra que as coisas fluam, né? E seja o melhor, é o que todo brasileiro quer, é o que todo cuiabano quer. Eu acho que esse é o maior presente que a gente pode ter pros 300 anos de Cuiabá. Uma conversa franca com a população, uma gestão com seriedade, um respeito ao dinheiro público. Eu acho que é isso que a população pede. Pra isso, Arraio, eu sei que você de casa deve estar coçando a mão, mas não é o Léagora, e sim você que manda e-mails, manda foto e manda vídeos, nenhum problema sério com os buracos da cidade. As pessoas estão mandando foto, vídeo, aí joga o padrinhamento do buraco, é da Águas Cuiabá, é da Prefeitura, de quem são esses buracos e como vai ser solucionado pra esse pessoal de casa parar de mandar e-mail pra gente. Eu acho que cada caso é um caso, e esse é um problema grave, porque hoje em dia, com o WhatsApp, não tem como você querer correr dos problemas, né? Os problemas chegam até você, e eles chegam até nós. É importante frisar que a gente teve a precipitação de chuva esse ano, ela foi muito concentrada. Concentrou muito no mês de novembro, e agora no mês de fevereiro também houve muita chuva. A gente sabe que período de chuva é normal que venham os buracos, infelizmente a gente não tem equipes suficientes pra fazer a limpeza, só que eu acho que o Prefeito Emanuel Pinheiro já deve estar preparando um grande mutirão pra agora no final das chuvas, que tá próximo, pra gente dar uma grande melhorada nessa questão em Cuiabá, nos buracos e também na limpeza. Com as chuvas é muito mais difícil de trabalhar, a gente sabe disso, eu acho que o que cabe agora é fazer o trabalho que tá sendo feito, infelizmente não tá na velocidade e a contento pra que Cuiabá esteja bem, mas é preparar a nossa equipe pra que parando as chuvas a gente resolva todos esses problemas, né? Fazendo um asfalto de qualidade, tampando o buraco, fazendo a limpeza também de matar gás e melhorando assim o aspecto da cidade, que é igual a nossa casa, a gente tem que limpar todo dia, se a gente não limpa todo dia... Com certeza. Com certeza. Eu sempre falo pro pessoal de casa e falo na tua presença, Cuiabá há 300 anos, tem motivos sim pra comemorar, a linda história, o lindo povo Cuiabá no que é receptivo, eu fui bem recebido aqui, acho a cidade linda, a gastronomia, eu acho que a gente tem que ver por um lado positivo da coisa, nem sempre a gente faz o que a gente consegue, houveram erros, mas a gente olhar agora daqui pra frente, nesses 300 anos, a gente valorizar a nossa cultura, valorizar a visão de Cuiabá pro resto do Brasil, que tá crescendo, isso é muito positivo, não desmerecendo um lindo Pantanal, mas o Cuiabá, o Mato Grosso, não é só Pantanal, tem pessoas, tem personalidades, tem escritores, tem dança, tem folclore, tem esporte se destacando, e eu queria que você deixasse uma mensagem pra esse pessoal de casa, pros 300 anos de Cuiabá. Eu acho que é isso, Yuri, eu vou na sua linha, a mensagem de otimismo, a mensagem é de esperança, a mensagem é de fé, de acreditar, tempos melhores virão, a gente tem se dedicado, a participação política é muito importante, da juventude, como tem participado, eu acho que qualquer pessoa que se coloca dentro de um cargo público, ela tem que estar preparada pra receber críticas também, é normal, a gente não agrada todo mundo, a gente sabe que muita crítica é feita com sinceridade, muita crítica é feita de má fé também, mas faz parte do jogo político. A mensagem que a gente tem pra deixar é a gente pensar, Cuiabá 300 anos daqui, hoje é dia 25, daqui 13 dias, Cuiabá 300 anos. Uma linda festa, a iniciativa privada tem contribuído, todo mundo entrou nesse espírito, e eu acho que o prefeito tem esse ponto também, ele conseguiu levantar esse espírito de Cuiabania, esse espírito da cultura cuiabana, de resgatar o nosso bril, resgatar esse amor que a gente tem pro Cuiabá, e ele conseguiu fazer isso. Agora, passados 300 anos, vamos pensar no Cuiabá após 300 anos. Eu, Yuri, tenho uma responsabilidade muito grande com as novas gerações, com os jovens, o que a gente quer pro futuro de Cuiabá, que linhas que a gente quer ir, quais os pilares que a gente quer trabalhar, como que a gente pensa Cuiabá há 400 anos, a gente sabe que todo trabalho ele é de médio e longo prazo, pouca coisa você consegue desenvolver em curto prazo. Então, eu acho que essa mensagem é levantar esse debate, o que a gente quer pra Cuiabá dos pós 300 anos. Eu quero uma cidade com esse povo acolhador, com esse povo de coração enorme, né, e uma cidade também, mas ao mesmo tempo uma cidade cosmopolita, uma cidade que se desenvolve, uma cidade que pode gerar emprego pra várias pessoas, que pode gerar oportunidades, que esteja antenada no mundo, é isso que eu quero, eu quero uma Cuiabá moderna. Então, eu acho que é isso, a mensagem essa é de otimismo, vamos continuar acreditando, vamos contribuir pra política, ano que vem tem um processo, se inicia um processo eleitoral, novamente, 2019, a gente vai ter oportunidade, novamente, de escolher nossos gestores, e eu acho que a democracia, ela é bonita, pela oportunidade que todo mundo tem de expressar as suas ideias, né, eu acho que assim, a gente não pode mais praticar a política antiga, de querer calar a boca dos outros, todo mundo tem oportunidade, né, a gente tendo respeito, né, a gente tem que desenvolver a cidadania, a cidadania é a gente participar da vida pública da nossa cidade. Então, é importante a gente discutir, os partidos já estão se preparando pras eleições 2019, 2020, né, a gente vem passando por uma mudança no nosso sistema eleitoral também, os partidos vão ter que se organizar de uma forma melhor, eu acho que os partidos vão ter que ter mais conteúdo, vão ter que se chamar os seus filiados pra discutir projetos, ideias e bandeiras, essa é a ideia que a gente tá propagando dentro do PSD, e cada um que coloca o nome à disposição, e que vença o melhor projeto pra Cuiabá, né, eu acho que a gente não pode discutir pessoas, a gente tem que discutir projetos, o que a gente quer pra Cuiabá, pensar no coletivo. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, é sempre um prazer enorme estar falando com os seguidores da internet, com os cuiabanos, e a gente tá lá, a gente tá trabalhando, um trabalho discreto, um trabalho formiguinha, mas a gente tem atendido as demandas na medida do possível, até onde as nossas limitações de vice-prefeito, elas nos limitam, até onde a gente pode ir, a gente tem feito, Yuri, e a gente sempre tem feito tudo com muita responsabilidade, sem oportunismo, sem demagogia, entendeu? Eu acho que essa é a marca que eu quero deixar, uma política com responsabilidade, uma política com otimismo, uma política que a gente tem que levantar a autoestima da população, mas com responsabilidade, né, gestão é gestão, e eu espero que possamos comemorar os 300 anos de Cuiabá com muita felicidade, que é uma marca do povo cuiabano. Que bom, eu sei que nosso tempo tá esgotado já, mas eu não poderia perder essa oportunidade, falamos da cidade, falamos do Estado, qual a tua visão agora nessa troca de política nacional, qual a tua perspectiva, essas polêmicas, o Guedes entrou agora na economia, como você, New One, como cidadão, como vice-prefeito, vê essa evolução do Brasil? Bom, eu vejo como um pilar pra gente retomar nosso crescimento, isso é sabido, é a reforma da Previdência, não tem como fugir da reforma da Previdência, a nossa Previdência tá quebrada, é fruto também de muita festa, muita oba-oba e pouca seriedade na política, achar que o dinheiro não acaba, o dinheiro acaba, é aquela coisa a gente não pode gastar mais do que a gente tem e tem que ser feita a reforma da Previdência, é claro, tem que ser feitos os ajustes pelo Congresso, mas esse é o primeiro passo, é o primeiro passo pra que a nossa economia possa ter uma retomada, pra que os investidores possam voltar pro Brasil, possam acreditar que realmente a gente tá fazendo política com P maiúsculo aqui, com seriedade, com responsabilidade, infelizmente, momentos de dificuldade a gente sofre um pouco, mas se a gente tomar as medidas adequadas, uma delas é a reforma da Previdência, é o primeiro passo, acho que esse é um projeto de, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, o Temer tava tentando implantar, o Bolsonaro tá se dedicando a isso, o Maia tem que se dedicar a isso, e os congressistas, tanto os deputados federais quanto os senadores, tem que saber que é uma condição pra que o Brasil retome a saúde financeira dele, e sem saúde financeira é aquela coisa, quando tem problema financeiro em casa, você já viu como que é, é onde Deus nos acuda. Fala em Temer, como não ia haver a polêmica do Temer, prende, solta? É, infelizmente, pro Brasil, isso é muito ruim, o segundo presidente nosso passou preso, preventivamente, Temer preventivamente, o Lula já foi, já não foi preventivamente, foi uma prisão já depois de decisões transitadas, mas pro Brasil é muito ruim, mas isso serve de sinalização pra classe política que a gente tem que reinventar a forma de fazer política, não dá mais pra fazer política como era feito antigamente, a gente tem que reinventar, tem que fazer uma disruptura nesse setor também, como tem sido feito na economia, em vários segmentos, a política também é necessária que seja feita uma disruptura nesse sentido pra que não aconteça mais isso. É, eu sempre falo pra você de casa, a gente sempre discute também nas redes sociais, a justiça brasileira, nosso país, infelizmente, com esses vai e voltas, tá sendo motivo de chacota internacionalmente, temos que ter pulso e tomar decisões definitivas, não ficar nesse indo e vindo porque é péssimo pra imagem do país. Mas o importante é que a democracia tá funcionando, as instituições estão funcionando, a liberdade de imprensa está funcionando, as pessoas têm voz, elas estão podendo falar e eu acho que isso que é importante da democracia porque o processo é de aperfeiçoamento, né, então a gente tem que se aperfeiçoar, a gente sabe que falta muito pra chegar onde a gente quer, mas o importante é que a gente tá no caminho e essa é a mensagem de otimismo pro Cueva Bá 300 anos. Esse é Daniel Ribeiro aqui nos estúdios do LTV, muito feliz, muito obrigado pela tua presença mais uma vez e as portas estão abertas. Agradeço, estamos à disposição e querendo sempre contribuir, né, vontade não falta, energia não falta e, mas a gente sabe que a gente só vai conseguir desenvolver um trabalho em conjunto, né, todos os poderes em conjunto, município, Estado, abraçado também, né, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Ministério Público, todo mundo tem que estar junto num só sentido, que é fazer a nossa cidade desenvolver, gerar emprego, gerar renda e ver alternativas, alternativas de futuro e de melhoria pra nossa cidade. Muito obrigado. Essas e outras notícias só aqui no LTV, www.leagora.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto